Você vai conhecer agora o trabalho infantil em Lixões. Estamos falando de um lugar inóspito, onde crianças e adolescentes são expostas a perigos e doenças graves. Para cumprir esse objetivo, saímos da Bahia em direção a Pacajus, no Ceará. O Ceará é o oitavo em quantidade de lixões e aterros irregulares no país. Só que mais da metade de todo o lixo do estado vai parar nesses locais. São mais de 4 mil toneladas de resíduos por dia. Tivemos acesso a relatórios da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, que revelam uma triste realidade. Em quase todos os lixões do estado, existe trabalho infantil. Nos últimos três anos, as fiscalizações encontraram 18 crianças trabalhando. Nossa primeira parada é Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. É na cidade de pouco mais de 73 mil habitantes que mais crianças e adolescentes foram encontrados no lixão. Sete nos últimos três anos. No lixo a céu aberto, crianças se misturam à paisagem que nada lembra a infância. Algumas buscam materiais para reciclagem. Outras brincam. Um cenário dramático, sofrido para quem vive aqui e para quem vê pela primeira vez. O olhar distante de quem já demonstra cansaço aos nove anos de idade. O que você faz aqui no lixão? Trabalhar. Fazendo o quê? Ajudando a reciclagem. Eu ando comendo o lixo, pego as coisas e coloco dentro do saco. Que tipo de lixo que você pega? Latinha, plástico, ferro. Por que você faz esse trabalho? Para ganhar dinheiro. Pagar o aluguel. Você está aqui ajudando seus pais. Ela, o irmão mais velho e o caçula acompanham os pais todos os dias no lixão. O que é mais difícil aqui? O cheiro, os urubus, o lixo. O que é mais difícil aqui? A lama. Por quê? Porque a lama melha os pés e fica gomicosa. As sandálias pouco protegem. Onde você gostaria de estar ao invés de estar no lixo? Em casa. Fazendo o quê? Tomando banho, lavando os pés. Você não tem medo de mexer no lixo? Do lixo sai o sustento e também a lembrança de que ela ainda é só uma menina. E esse laço bonito? O meu cocô. Seu cocô? Onde você conseguiu esse laço? Aqui. No lixo? A rotina do irmão mais velho é ainda mais puxada. Que hora que vocês chegam aqui no lixão? Às seis horas. Minha mãe se acorda quatro horas para parrer as coisas. Faz o café, a comida para trazer para cá. Aos 11 anos, vasculha sacos e mais sacos de lixo embaixo do sol forte do meio-dia. O que você fez hoje? Ajudar a recatar material. Juntar no saco, no bag. As mãos e os pés não têm proteção contra os perigos pelo caminho. Você já machucou a mão? Já. Com o quê? Com algum grito por ali. Cortou? Já. Vidro de quê? Vidro de garrafa, de copo. Seu irmão já machucou também? Já. Com o prego pelo chão. Seu irmãozinho? Uhum. Tá bem? Com o grigo e tudo aí. Ferro, velho. Tem uma pele que está ferida, machucada, com corte. E ali a terra, o lixo, que é tudo sujo, já meio embolorando até. Então, isso é muito facilitador para a tétano. Podemos ter o risco de ter infecções intestinais por bactérias que estão ali no solo, com contaminação de fezes, contaminando o solo. E a gente contamina a mão, põe a mão na boca. Então, os quadros de diarreia que podem ser graves. Antes da pandemia, os irmãos ficavam parte do dia na escola. Hoje, passam mais de 10 horas no lixão. O menino com jeito de adulto se perdeu nas expectativas do que gostava. Gostaria de ter ou ser no futuro. O que você sente quando você acorda de madrugada e sua mãe e seu pai dizem que você tem que ir para o lixão trabalhar? Aí não tem nada. Se você pudesse escolher, você não viria para cá? Aham. Não tem essa escolha? Não. A Verônica, mãe das crianças, também não teve escolha. Por que a senhora precisa trazer essas crianças para cá? Porque não tem com quem deixar. Eu tenho que trazer, né? Tenho uma mãe, um pai e gostaria, naturalmente, que seus filhos vivessem no lixão. Mas como muitos deles não têm aí as condições de sobrevivência, não têm trabalho de tão desempregado, têm baixa escolaridade, poucas oportunidades de entrar no mercado de trabalho de forma desse jeito, acaba se submetendo a trabalhos degradantes, como é o trabalho nos lixões. Os problemas já existiam antes da pandemia. Verônica e o marido sobrevivem do lixo há três anos. Antes, ela ficava em casa com os filhos. Ele trabalhava como servente de pedreiro. Não deu certo? Não. Acabou o serviço ou estava pouco dinheiro? Acabou o serviço. Quanto que dá para tirar? Dá para tirar uns 500 reais só. Por mês? Por mês. Só a senhora? Eu, junto com o meu irmão e o esposo. Apenas 500 reais para sustentar pai, mãe e três crianças. O dinheiro é suficiente para comprar a comida do mês? Às vezes dá, às vezes não dá, né? E aí precisa da ajuda dos filhos também? Isso. Eles trabalham em que etapa aqui com vocês, as crianças? Eles ficam na barraca sentados. Eles não vão para o lixo. Só quando sai a carrada assim que eles vão procurar algum brinquedo, alguma coisa, né? Os catadores montam barracas próximas ao lixo. Aqui eles comem, descansam e deixam as crianças menores. Eles estão aqui no meio do lixo, crescendo no lixo. O que a senhora acha disso? A reabertura segura das escolas precisa ser uma prioridade das políticas públicas. Essa crise, essa situação que muitos pais relatam, mostram como a educação presencial é importante. Ainda que essa reabertura aconteça em formatos híbridos, de forma adaptada, manter o vínculo com a educação é fundamental. É claro que para isso é preciso também apoiar as famílias para que elas tenham condições de garantir o direito à educação também de seus filhos. Aqui ao lado do lixão de Pacajus fica a BR-116, onde estão passando aqueles caminhões. Do outro lado da pista está a cidade e boa parte dos catadores que trabalham aqui moram naquele bairro que a gente vê nesta direção. São pessoas que moram lá e trabalham aqui. Vêm para cá todos os dias a pé, tanto os adultos quanto as crianças e adolescentes. Então, você via que se tinha lixão próximo à residência, tinha crianças trabalhando naqueles locais totalmente proibidos para menores de 18 anos. A pesquisa mais recente sobre o trabalho infantil no Brasil é de 2019. Na época, 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhavam de alguma forma. A jovem Janiele, de 20 anos, desde os 9, vai junto com a mãe para o lixão. Hoje, são os filhos que acompanham até aqui, todos os dias. O que eles fazem aqui? Faz nada, não deixa. Eles ficam na barraca, aí eu vou trabalhar. Uma recolha, outra epidural, não sai. Janiele tem três filhos com idades entre 6 e 1,5 anos. Espera o quarto bebê para o fim do mês que vem. E você cata lixo mesmo, grávida? É. Você está fazendo pré-natal? Estou, todo mês. E como que está o bebê? Está bem. Ela, no começo, eu estava tendo sangramento por causa do peso, aí tem que ter repouso. Mas repouso é... Se eu ficar em casa de repouso, meu filho não come. O pai das crianças mora na capital Fortaleza. Não ajuda nada. Quanto que dá para você tirar por mês? Para mim, por causa que é com ela em cima de mim, é uns 200 por mês. Você consegue faturar só uns 200 por mês? É, por causa que ela fica... É direto em cima de mim, não sai. É trabalhando com ela no braço. Mas 200 não dá para sobreviver? Não dá, não. Eu tenho que pagar a casa também? Quanto? Eu pago cento e pouco. Com o que sobra, Janiele tenta colocar comida na mesa. E para isso, na maioria das vezes, depende de doações e também do que encontra no lixão. Você aproveita alguma coisa do lixo para você? Quanto dá, sim, todo mundo, né? A jovem parou de estudar aos 12 anos. Sequer teve chance de completar o ensino fundamental. Por quê? Porque eu tinha que ajudar a minha mãe, né, também. Ela que sempre cuidou de nós. Meu pai nunca ajudou. Aí eu tinha que ajudar ela também. Eliette, mãe de Janiele, depende do lixo de Pacajus há 11 anos, quando ficou desempregada. Antes eu já trabalhei empregada, carteira assinada, eu tenho o curso de costura, eu tenho o curso de manutenção de alimentos, já trabalhei nessa área. Então, tudo isso eu tenho. Não consegue trabalhar nisso mais? Consigo, se alguém desse uma chance, né? Porque ele não quer dar emprego para uma pessoa com 58 anos de idade. Ele não quer dar. Porque acha que a gente está velho. Só resta o lixão para a senhora. É, que aceita uma pessoa que tem um físico bonito, um rosto bonito, uma aparência bonita, né? A senhora não sei se é uma mulher bonita? Não. Por quê? Não sei. A vida, né? O sol. Acabou. Aí. Foi diferente. Eu tenho um cabelo grande, eu. Só que ele está aqui dentro. Posso ver? Pode. Quando a senhora se olha no espelho, a senhora vê... Eu não nem olho no espelho. Não. Eu me cuidava, eu me ajeitava, porque eu trabalhava, eu tinha meu emprego, eu tinha... Como eu compraria as coisas, mas agora mal dá para comprar o alimento. Foi com a vida dura do lixão que dona Eliette criou oito filhos. Hoje, três trabalham aqui. Quanto que a senhora tira por mês? Tira uns 250. Às vezes tira 300, dependendo do material que vem, né? Porque é muita gente. E eu acho que agora aumentou. 56 famílias sobrevivem do lixão de Pacajus. Mais de 100 milhões de brasileiros vivem com até 438 reais por mês. Menos da metade do salário mínimo. Uma das crianças que trabalham aqui, aquele garotinho tem 9 anos, está indo embora com a mãe, já trabalhou hoje. Receberam doação de voluntários aqui no lixão. Olha só, tem só 9 anos de idade. E vem para cá, para o lixão, para ajudar a mãe a catar material para reciclagem. Isso é muito comum, né, dona Eliette? É comum, é todo dia a gente se vê isso aqui. Crianças ajudando os pais. Crianças ajudando os pais. A sua história está se repetindo na vida dos seus filhos. Era o que você queria? Jamais. Você vê crianças que não têm perspectiva de vida nenhuma, porque ali ela não vai ter qualificação, ali ela vai ter uma, provavelmente vai ter uma saúde limitada, ou seja, vai ter uma sobrevida, ninguém sabe. A expectativa de vida vai ser muito diminuta, porque ela vive em ambiente insalubre e você vê o descaso. Deixamos Pacajus. Pegamos a estrada rumo à cidade vizinha, Horizonte, a 7 quilômetros de distância. De acordo com os relatórios dos auditores fiscais, crianças e adolescentes trabalham nos lixões da cidade de pouco mais de 55 mil habitantes. Em 2019, a fiscalização encontrou um adolescente. A atração não tem como estar lá todo o tempo, ou seja, pode ser que uma visita lá não encontre ninguém, pode ser que uma visita lá encontre. Já na chegada ao lixão da cidade, identificamos dois adolescentes. Você sobe no lixão, busca material, o que você faz aqui? Não sobe lá em cima, só fica aqui embaixo, só passa a separação dia de quinta e sexta. Há um mês, o garoto de 16 anos vem até o lixão pelo menos duas vezes por semana. Você estuda? Estudo. Como que está a aula nessa pandemia? Está meio difícil as coisas, mas eu acompanho as atividades, as provas. Já falei com a professora já que eu estava vindo trabalhar. O pai do adolescente também trabalha aqui. Ele recolhe o material reciclável, que vai ser separado pelo filho. Por que seu filho de 16 anos está trabalhando aqui no lixão? É aquilo, ele não trabalha aqui, sabe? Aí, com, né, não está a se estudar e coisa assim, aí eu peguei ele, eu trago ele só para separar o material ali. Seu Valdene trabalha como catador desde os 17 anos, quase a mesma idade do filho. Como que o senhor, como pai, se sente vendo o seu filho de 16 anos trabalhando aqui no lixão? Mas não é bom não, né? Além do filho, ele traz para o lixão este rapaz, também de 16 anos. Os meninos pretendem trabalhar no lixão só até as aulas voltarem. Enquanto isso não acontece, sonham com um futuro diferente. Eu quero trabalhar em alguma firma. E aí eu quero conhecer o monstro também. Acho que eu queria ser cientista. Voltamos para a estrada. Agora em direção a Aracati, a 120 quilômetros. A cidade também está no relatório da Secretaria do Trabalho. Os fiscais encontraram dois adolescentes trabalhando no lixão em 2019. O lixo, os urubus e a quantidade de insetos assustam. 70 famílias sobrevivem do que encontram neste lixão. Entre elas, a desses dois adolescentes. Os dois têm 14 anos, são da mesma família, só que ele é tio dele. Os meninos trabalham sete horas por dia, de segunda a sexta-feira, desde os oito anos de idade. Seu Francisco é pai de um dos adolescentes e avô do outro. Ele sobrevive do lixo há 14 anos. Doze dos 38 filhos tiram o sustento daqui. O senhor trabalha na catação? Trabalho em cima aí. Aos 81 anos, o homem simples vê com naturalidade o trabalho do filho e do neto. Ficar sentado no meio da rua, foi o que não presta? Assim como os próprios adolescentes. Quando vocês identificam essas crianças, nesses lixões, quem é penalizado por isso? Os pais das crianças ou a prefeitura? Não há penalidade para os pais. Isso é um problema muito mais do que infração trabalhista, é um problema socioeconômico. Então os pais e as crianças já estão em situação de vulnerabilidade. A penalidade vai recair sobre o município, que é o alto de infração, que pode se transformar em uma multa. A multa é per capita, ou seja, cada criança encontrada vai se somar naquele valor, que é aproximadamente R$ 402,50. Entramos em contato com as prefeituras. Em nota, a prefeitura de Horizonte diz que foram surpreendidos com a matéria e acreditam que a presença de adolescentes no aterro sanitário tenha sido um fato isolado e que aumentará a fiscalização para que isso não volte a ocorrer. A prefeitura de Pacajus informou que as famílias que residem no município são referenciadas pelo CRAS Municipal, que faz acompanhamento através do Serviço de Atendimento Integral à Família. Ainda segundo a prefeitura, o Conselho Tutelar realiza ações rotineiramente no local. Porém, foi percebido que muitos menores somem quando os conselheiros aparecem. A prefeitura de Aracati não retornou até o fechamento do programa.